Olá! A dica de saúde e bem-estar do vídeo de hoje é seja você mesmo, aceite o que você é, busque sim se mudar, se melhorar, se transformar cada dia a mais, mas seja você mesmo. Não faça coisas para agradar os outros ou para mostrar algo que você gostaria que fosse ou que as pessoas enxergassem de você, aceite o que você é, busque mudar e melhorar sempre, mas seja coerente com aquilo que você é, todo o resto já existe, você é o único especial exatamente como você é. Então faça as coisas que você deseja fazer, vá a lugares que você quer estar, esteja rodeado de companhias que você quer que estejam ao seu lado. Não faça as coisas para agradar os outros, você não pode ser aquilo que você não é. Tudo que soa com falsidade não é real, então aceite o que você é, busque se melhorar sim, seja você, mas não precisa se permanecer o mesmo sempre. Você pode mudar, melhorar, se transformar a cada dia, a cada segundo, a cada minuto e é claro, temos defeitos, somos perfeitamente imperfeitos, Então você pode sim ter autoconhecimento, mudar aquilo que você não gosta muito em você, mas sempre sendo fiel, sincero e honesto com a sua essência, com a sua personalidade, porque você só pode ser aquilo que você é e todos os outros já existem. Você precisa ter a sua marca, o seu biotipo, a sua essência. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje, seja você mesmo, mude sim para melhor, mas ainda assim sendo você. Todo mundo que amar você, vai amar por aquilo que você é. Esse é o recado do vídeo de hoje. Se inscrevam no meu canal, doutora Michele Cunha no YouTube, curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço, até o próximo e procure um profissional para você obter ainda mais autoconhecimento, autocontrole e autodomínio. Até o próximo!